Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de doer Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou, joga a mão em cima e diz assim, eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Dalí do Fortaleza, eu quero ouvir só você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, e o que? Dizendo que vai mudar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou, joga a mão em cima e diz assim, eu quero ouvir Só você, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração, Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você E isso é Marinho Fernandes Valeu Os homens contigo não vão me esquecer Valeu cada segundo junto de você Mas já deu Que pena Adeus Não vou mentir pra te agrada Chegou a hora de terminar Melhor gostar pela raiz Eu me socei pra ser feliz E só o que você queria Era me ver chorar Tchau Cheguei no meu limite, não aguento mais O que eu preciso agora é de um pouco de paz Nada mais Adeus Goodbye Mas que preguiça de recomeçar de novo Já sabendo do fim Eu prefiro que acabe esse amor Adeus Goodbye Eu prefiro que acabe esse amor Vai embora, vai com Deus Goodbye Valeu Dos homens contigo não vão me esquecer Valeu cada segundo junto de você Mas já deu Que pena Adeus Não vou mentir pra te agradar Chegou a hora de terminar Melhor gostar pela raiz Eu me socei pra ser feliz E só o que você queria Era me ver chorar Tchau Cheguei no meu limite, não aguento mais O que eu preciso agora é de um pouco de paz Não dá mais Adeus Goodbye Calma Que preguiça de recomeçar de novo Já sabendo do fim Eu prefiro que acabe esse amor Adeus Goodbye Mas já deu Que pena Cheguei no meu limite, não aguento mais O que eu preciso agora é de um pouco de paz Não dá mais Adeus Goodbye Mas que preguiça de recomeçar de novo Já sabendo do fim Eu prefiro que acabe esse amor Adeus Goodbye Adeus 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 Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Pouco a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de mim Que a gente só briga, 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 briga Pouco a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de mim E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Pouco a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de mim Que a gente só briga, 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 briga Pouco a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de mim E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu E essa história de um novo herói Cabelos compridos ao volar ao vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada E o quê? Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Uh, 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 uh Tá doendo é, garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui, sabia que ia pedir a rei Mas olha o lado post Você vai perder uns 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei na fossa Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir, rezando pra não acordar Eu já fiquei na fossa Na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Tá doendo é, garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui, sabia que ia pedir a rei Mas olha o lado post Você vai perder uns 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei na fossa Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Pedindo pra jogar a corda pra salvar Pedindo pra dormir, rezando pra não acordar Eu já fiquei na fossa Na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Eu já fiquei na fossa Na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Mas sei que quer voltar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Vem sonhar com a gente, vem Independente do que eu te disser agora Independente de tentar mudar A história Mas eu vou arriscar Posso te perder Mas não vou deixar de falar Vem, vem Seu amor Foi sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim Sempre mais do que eu mereci Pensa direito Antes de dormir E faz o que? E sonha Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Tô esperando você acordar E sonha comigo Sonha comigo E quando acordar Cê vai me perdoar Seu amor Foi sempre mais do que eu sonhei Pra mim Sempre mais do que eu mereci Pensa direto Pensa direto Antes de dormir E faz o que? E faz o que? E sonha Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo E quando acordar Cê vai me perdoar E sonha comigo Sonha comigo Cê vai me perdoar E sonha comigo Sonha comigo Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Arrocha aí, Goiola Quando liga pra sair Ela pergunta na mesma hora É o bem bar Vem pra entrar Se for, eu tô dentro agora E o negócio que ela curte É uma moda sertaneja Nada de flor Nada de amor Ela gosta é de cerveja Tem carinha de 18 Mas o pigado é de 80 Volta pra moer Vem pra dentro E ela aguenta Tchau, obrigado E as inimigos E as inimigos choram Zoeira never ends Com ela o pau fora Toda panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Mas desejada Nasceu pra ser solteira Segura aí Quando liga pra sair Ela pergunta na mesma hora É o bem lá, vem pra entrar Se for eu tô dentro agora E o negócio que ela curte é um amor acerto na mesa Nada de flor, nada de amor Ela gosta é de cerveja Tem carinha de 18, mas o pigado é de 80 Bota pra moer, pica pra dentro Que ela aguenta, tchau, obrigado E as inimigas fora Soeira na avenida Com ela o patora Toda panela tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Mais desejada que ser solteira Toda panela tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua tampa Só que ela é Brineira Nasceu pra ser solteira N sends a bear Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela tem suachluss Só que ela é Brineira Rens ailla Você vive me procurando nele E hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que doente Você está querendo me comparar Quem ensina pra ele Que aprendeu comigo O gosto, seu amor Pai, amor, do vestido Duvido o que ele foi Além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido o que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer perdoar Ele também usa preto Nem os meus defeitos Gosta de cabelo Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Deixa a mão, deixa a mão, deixa a mão Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Seu guardião eu fui Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi desabrochar em outros braços E saí com tantos passos Me sentindo tão sozinho Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor A minha vida é você Alô Jonas e o Chicado Hoje nós vamos tomar um Igual nós tomamos em Manaus Eu a vi desabrochar Ser desejada Contando os passos Me sentindo tão sozinho O vulgar Amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Estou casando mais um grande amor A minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer Eu ia dizer que eu recebi o convite Recebi o convite Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Amor da minha vida É você É você Uma nuvem de lágrima sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto Eu tenho peito de tudo pra te convencer Provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivendo tentando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Meu corpo querendo teu corpo limpe Vou sofrer vivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter com você Longe dos olhos e dentro do meu coração Que ensina a te esquecer O violão que me tire dessas carros me dão Então porê Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim Meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobreviver no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ensina a te esquecer Ouve a magma e me tire dessa solidão Ouve a magma e me tire dessa solidão Moda boa pra namorar pelado Na batera, Matheusinho! Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der Você foi despejada do meu coração E vai morar no peco da decepção Vocês! A pior inquilina Coisa linda aqui, hein? E caça, briga, adora e adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender Eu queria te entender Não vou lá Não tem assunto, nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você vai assustar Hoje Você vai sentir na pele o que é que eu faço Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Mas você pode me levar no olho do bar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça Quando você for virando o olho Eu vou parar Só pra castigar É assim? Só as costasinhas Louca nas loucas Louca nas miglis Louca, louca, louca Cadê você? E ninguém viu Desapareceu Tá por aí tentando esquecer Cadê você? O que se escondeu Porque sobra em cena e não te mereceu E se você ficar em cima desse muro Me espera a mudança Ele não tem Deixa esse cara de lado Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu E no presente Põe aquela roupa aí Eu vou entrar no carro Amigamente eu sou E botar um amor da boa Não me pôr Não me pôr Mas ela usa pra beijar na boca E botar um amor da boa E não me pôr Mas ela usa pra beijar na boca E agora já na boca da patroa E agora já na boca da patroa Louca, louca Simone Louca Atenção, espocrata! Eu quero começar essa noite fazendo uma brincadeira com vocês Porque eu preciso saber qual dos dois lados tá mais animado nessa noite Lado direito Meu lado esquerdo É o seguinte Já tá dividido ao meio E vai ser assim ó A mulher solteira que cantar mais alto Vai levar um dos meninos pra casa essa noite E o homem que já tá mais alto Não vai ganhar nada porque eu sou casada E tem dois fios É problema pra vocês Mas a gente vai ser amigo, tomar uma e dar risada Fechou? Combinado Combinado? No 3 Eu quero o lado direito com as duas mãos em cima e cantando, ok? No 3 1, 2 1, 2 ,3 Joga a mão pra cima E bota uma moda boa Vamos dar a outra beijando a boca Gostei, hein? Esquece ele Gostei, hein? Gostei, hein? Gostei, hein? Gostei, louca, louca No três, vai! Eu disse um, dois, um Joga a mão pra cima E bota uma moda boa Vamos dançar Meu lado direito Meu lado esquerdo, joga a mão Esquece ele, minha louca Agora já na boca Esquece ele, minha louca Louca, louca E agora só na meu colo dá uma troca Louca, louca Eu sou louca Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te der Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Ora você pode se entregar Não vou me esquecer Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, na noite fria, na solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No tag do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Não vou me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, na noite fria, na solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No tag do céu Eu vou ficar Guardado no seu coração Você vai ver É coisa boa Chama Chama Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatinho É um desatinho Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Eu vou cair Ter você só pra mim Eu vou cair 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 Em seus braços Em seus braços Eu vou cair Em seus braços Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Compartilhar seus lábios Lábios divididos É pra você ser apaixonada Muito bom Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você ser só mais uma carona No final de uma palavra Nem vou me sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Saber que seu corpo Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo Saber que seu corpo Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia meu povo É mais um gole de cerveja Que desce a maga E a saudade Que não dá trágua E quando eu acho Que tô esquecendo Do outro lado Encosta um carro E o desgramado Já desce aumentando O volume Meu ponto fraco É essa moda Que você chegou tocando Vai Fecha esse porta-mal Amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando Com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto mais Fecha esse porta-mal Amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando Com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu gasto mais Eu devo Do outro lado Encosta um carro E o desgramado Já desce aumentando o volume Meu ponto fraco É essa moda Que você chegou tocando Solta a voz Solta a voz e canta E o desgramado E o desgramado E o desgramado E o desgramado Você de casa Esse ainda é Aquele amor Tô morrendo de saudade Acertou, miserável Vem, vem Muito obrigado, Brasil E mundo também Já nem sei quantas vezes Eu perdi o sono Com essa saudade de você Tô sozinho e te espero Sei que a qualquer hora Você pode aparecer No meu peito Essa dor de chorar por amor E só fico a te esperar Se é defeito Me explica algum jeito Um caminho mais perto Pra te encontrar Me canta aí em casa, vem E chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito E chorar por amor não é perfeito Gravamos em 2011 E chorar por amor não é perfeito E chorar por amor não é defeito E chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito E chorar por amor não é perfeito E chorar por amor não é perfeito Chorar por amor não é perfeito E chorar por amor não é perfeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Chorar, amar, sofrer Faz bem pro coração E chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho, sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Chorar, amar, sofrer Faz bem pro coração Aqui nós é da roça beber um sistema Eu vou falar pra você Nós gosta de som tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça beber Um beijo pro Bruno que tá assistindo pra Mariane Um beijo pro Bruno de Marrone Amanhã tem live do Marrone É animal, é tão foraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende De mais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende De mais pra mim De mais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Que surdo Fica surdo Me surpreende É sempre que se você Me surpreende Me advira Me mande Me surpreende Me surpreende Fica mudo, fica cego É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Ah, fica surdo Fica mudo, fica cego Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me sempre a seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Por que você tem que seduzir Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Que me sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ser alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Já falei que você é a melhor cantora do mundo Já falei hoje que você é a melhor cantora do mundo O coração então desaba O coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinha Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinha Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai amanhecer Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída A minha vida O seu coração Serviu de degrau Se ver sofrendo Não é bom Agora passa mal Agora passa mal Quando me deixou Eu tenho sonhado Terminado Da turma do cinema Eu passei pra mudar o bar Não tem isso É só pra mudar Você vai chorar O tempo passou Tudo mudou Na sua boca Eu já nem lembro Do sabão Desaprendi a te chamar De meu amor Na minha vida O seu coração Serviu de degrau Se ver sofrendo Não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida O seu coração Serviu de degrau Se ver sofrendo Não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Tem muita gente passando mal de restaca aí que eu tô ligado hoje, viu? Todo mundo tentando se salvar aí, né? O tempo passou O tempo passou Tudo mudou Na sua boca Eu já nem lembro Do sabão O mundo Deio ce От O mundo tentando se salvar aí que eu fiz o tempo Na minha vida O seu coração Serviu de degrau Se ver sofrendo, levou não É sensacional, agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Quero ver só quem vai passar mal Hoje de novo no caldo, as caldo E canta assim, vem Na minha vida o seu coração Serviu de degrau É sensacional, agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Passa mal, Caldas Country Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada Com outra vai casar E aí, será que tá feliz? Tô aqui Lembrando quando a gente namorou Há três anos Atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, 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 não casa não Uma pessoa falou que a sua pessoa tá pensando em mim E com maior prazer E com maior prazer A minha pessoa veio te avisar Que a dor tá no começo E eu te garanto que vai piorar Vai ficar ruim, viu? Quando tentar me esquecer Até a coisa mais estranha vai te fazer me lembrar Ah, vai Eu também sei fazer falta, viu? Tá bebendo todas e a dor não sumiu Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer Só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer Só lembrar de nós Vai dando play nos áudios Pra ouvir minha voz Eu também sei fazer falta, viu? Tá bebendo todas e a dor não sumiu Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer Só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer Só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Chora, vai Sei bem como dói Beber pra esquecer Só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sei bem como dói Beber pra esquecer Só lembrar de nós Vai dando play nos áudios Pra ouvir minha voz Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Um sonho chora e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua não tem carinho Me leva pra casa Escreve no canal aí No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que lhe dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Márcia E me olha com desejo, mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém, e o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto, dos lugares onde andei Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa, e então minha te encontrei Descobri que eu te amo, quando eu te abracei Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora, é aqui que mora a felicidade Maria Olímpia, Pri, um beijo pra você Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Ana Bintem Arroba Ana Bintem, tá aparecendo aqui no Alô Live Muito obrigado a todos vocês que estão filmando Mandando fotos aí Obrigado, valeu demais Como é gostoso cantar essas modas O nome da música é Desistiu de mim Música nova na Mari, viu? Eu só sei, sim, eu só sei que te amei Fiz de tudo pra ser o seu mundo Seu porto seguro Seu porto seguro, meu coração te dei Mas você que desfez do meu amor E não se entregou E agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Eu disse, fique aqui Você fugiu de mim Nada restou Nada restou Nosso amor Isso é Mari Fernandes Fiz de tudo Pra ser o seu mundo Seu porto seguro Meu coração te dei Mas você Desfez do meu amor E não se entregou E agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Eu disse, fique aqui Você fugiu de mim Nada restou Nada restou Nada restou Nosso amor É pra lascar o coração É pra lascar o coração Você é assim Você é assim O sonho é pra mim Enquanto eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o Elite Ceres E a gente dança A gente canta A gente não se cansa O que? De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu farão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem O caminhão Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De veios Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Seus olhos Meu farão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem O caminhão Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, o sonho pra mim O sonho pra mim Você é assim Mas Jamile Você é assim Alô Matheus, alô Inês a Ponte Seu olhar Sempre está muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Sempre há voar Pensamento distante E eu me pergunto O que for que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Onde te vejo Infeliz Jonas Você deve estar Com medo de ir Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de armar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Se esconder Não sei por que Não sei por que Um amor que era Tão grande Foi ficando assim Bruno, como você Você deve estar Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Nada sentiu Na hora Jamais 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 L cheaper Comprar naqueles dias, tentou de se apaixonar E fui eu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligando de volta pra quem não merecia O que que eu preciso? Simples, preciso de um copo, cigarro, picado Queria também, era aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração já naqueles dias inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu E doeu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia E doeu quando ele não merecia Preciso de um copo, cigarro, picado Queria também, era aqui do meu lado Ai, 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 ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, 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 ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias O problema é que meu coração sempre deadline Eu não Ryan que Memorial Mai, SPMT, revelou você pra acabar com a minha vida Também do seu coração sempre Da waren os maiores Assis você pra eu te amo pra ti Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida, seria o medo Seria acordar, não estar com você Chegada a tremedeira, o nó na corriga Quem ama demais, não se porta uma briga Ciúme demais, faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro Por quê, vem, pra quê? Mil maneiras de querer ver Pra que brigar, chorar embora Se eu vencer, que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita Eu não me gostar Eu amava alguém, ninguém tem quem me apaixonou pela pessoa Pra mim você não vai Pra mim você não vai Eu sei Eu sei E essa vida é pra quem vai Vou dar virote, eu vou dar virote E pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar Eu vou dar virote, eu vou dar virote Sou patroa, tô estourado e essa vida Vou dar virote, eu vou dar virote Chamou, 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 chamou Eu amava alguém, ninguém tem quem me apaixonou pela pessoa Pra mim você não vai Pra mim você não vai Pra mim você não vai E hoje eu vou beber até o dia cariar Vem pra minha mesa que hoje é o fim, vá A noite não tem hora pra Vai, 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 vai E eu vou dar virote, eu vou dar virote Sou patroa, tô estourado e essa vida é pra quem for Eu vou dar virote, eu vou dar virote E pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar Eu vou dar virote, eu vou dar virote Sou patroa, tô estourado e essa vida Vou dar virote, eu vou dar virote Chamou o Samu aí, gente Chamou, chamou, chamou pra mim Chamou, chamou pra mim Chamou, chamou, chamou Só quem vai dar virote aí hoje, chamou o Samu É, não deu, olha eu Sua previsão falhou Pois é, tô indo bem Melhor trocar as cartas no tarão Olha eu aqui, respirando sem o seu corpo Você me conhece, tudo que eu falei A boca gaguejou E a música acertou no final Apaga, perdeu, vamos O que adianta ter Parando meu pé se você tá na minha cabeça Me faz a gentileza de dizer O que adianta ter Parando meu pé se você tá na minha cabeça Daqui pra frente o povo vai saber Tô transmitindo ao vivo pra dizer o que Tá foda sem você Ô, vó da amor Olha eu aqui, respirando sem o seu amor Você me conhece, tudo que eu falei A boca gaguejou Vem na música, acertou no final A cara perdeu por amor O que adianta ter Parando meu pé se você tá na minha cabeça Me faz a gentileza de dizer O que não tem nas outras que tem você Que adianta ter Parando meu pé se você tá na minha cabeça Camila, é isso, Camila? Beijo, Camila! Vamos mais saber Tô transmitindo ao vivo pra dizer o que Já manda Tá foda sem você Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por que não foi Rio de Janeiro! Desculpa, seu! Pior seria patenar Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é Simone E eu sou só mais um milhão Sendo covarde numa ligação Mas de garanto não foi o seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Eu sei que vai me julgar Ai, gente! Acabar com a vida de alguém Assim por que não foi o seu Só que eu gostaria Joga a mão pra você Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Joga a mão Joga a mão Desculpa, seu torcer Lindo, meu Deus Que eu só ia fazer na sua porta Que alegria ver vocês com a porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas de garanto não foi o seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Desculpa, seu! Tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas de garanto não foi o seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Só as gostasinhas Louca As loucas As miglis Louca, louca, louca Cadê você? E ninguém viu Desapareceu Tá por aí tentando esquecer Cadê você? O que se escondeu Porque só tem cena E não te mereceu E se você ficar em cima desse muro Espera a mudança Ele não tem Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu E no presente Põe aquela roupa Entra no carro Amigamente eu sou E bota uma moda boa Mas da luz vai beijar na boca E bota uma moda boa Mas da luz vai beijar na boca E bota uma moda boa E bota uma moda boa E a voz não vai beijar na boca Louca, louca Se ele fica louca Louca, louca Agora já não coloca a madroa Louca, louca Simone Louca Louca Atenção, espacrado Eu quero começar essa noite Fazendo uma brincadeira com vocês Porque eu preciso saber Qual dos dois lados Tá mais animado nessa noite Lado direito Meu lado esquerdo É o seguinte Já tá dividido ao meio E vai ser assim, ó A mulher solteira que cantar mais alto Vai levar um dos meninos pra casa essa noite E o homem que cantar mais alto Não vai ganhar nada porque eu sou casada E tem dois filhos É problema pra vocês Mas a gente vai ser amigo Toma uma e dá risada Fechou? Combinado No três Eu quero o lado direito Com as duas mãos em cima e cantando Ok? No três Um, dois Um, dois, três Joga a mão pra cima E bota uma E bota uma Amor na boca Vamos dar na outra Begando a boca Gostei, hein? Esquece ele Louca 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 Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Louca 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 E agora Sendo no colo da patroa Louca 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 Eu sou Louca Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te toca Ora você pode se entregar Não vai me esquecer Mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar É o nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No tag do céu Elefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te toca Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Vai me esquecer Mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar Teu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No tag do seu telefone Você vai ver Você vai ver É coisa boa Chama Chama Estou sozinha Em cada sonho Os outros são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Dividir Eu sofro tanto Amigos Te aconselham Que eu procure O outro amor E siga em frente E mesmo que eu tenha Que esperar Paciente Não permito O outro Tô cantando em ti Renúncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Viver da vida torturada Vem pros meus braços Ser amado Aí é só Nós dois Aí você Quando você volta insensata Eu vou cair Eu vou cair Mais sua vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Dividir Compartilhar seus lábios 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 divididos É pra você ser apaixonada Muito bom! Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aquém doer Tô aquém doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma palavra Devolvi sabendo o sol Dois estrange Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma palavra Sabendo o sol Dois estrange Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo assim esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia meu povo Ai que delícia meu povo É mais um gole de cerveja que desce a maga e a saudade Que não dá trágua e quando eu acho que tô esquecendo Do outro lado encosta um carro e o desgramado já desce aumentando o volume Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando Fecha esse porta mal, amor, sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira e quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto mais Fecha esse porta mal, amor, sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira e quanto mais eu choro, mais eu gasto mais eu bebo Do outro lado encosta um carro e o desgramado já desce aumentando o volume Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando Fecha esse porta mal, amor, sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira e quanto mais eu choro, mais eu gasto mais Fecha esse porta mal, amor, sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira e quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto mais Fecha esse porta mal, amor, sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira e quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto mais eu bebo Segura-se, ó! Mãozinha pra cima, vem! Você aí de casa, aponta seu celular, fala o live e apareça aqui na nossa live Que papo é esse? Que tá preocupada comigo? Que ouviu da boca de um amigo que eu te quero de volta? Logo você só olha pro seu amigo E o que alimenta seu ego é me ver na fossa Tá curiosa, né? Se eu te conheço bem, vai vir aqui na minha porta Pra ver se ainda é Aquele amor trouxa, babaca, idiota Você tá achando que eu tô sofrendo por você Você tá achando que eu tô bebendo pra esquecer Você tá achando que eu tô morrendo de saudade Acertou, miserável Você tá achando que eu tô sofrendo por você Você tá achando que eu tô morrendo de saudade Acertou, miserável Vem, vem! Vem, vem, vem Vem, vem Muito obrigado, Brasil E o mundo também Já nem sei quantas vezes eu perdi o sono Com essa saudade de você Tô sozinho e te espero Sei que a qualquer hora Você pode aparecer No meu peito é essa dor de chorar por amor E só fico a te esperar Se é defeito, me explica algum jeito Um caminho mais perto Pra te encontrar Pra te encontrar E canta aí em casa E chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Chorar, amar, sofrer Faz ver pro coração Essa também é de 2010, hein? Já nem sei quantas vezes eu perdi o sono Com essa saudade de você Tô sozinho e te espero Tô sozinho e te espero Sei que a qualquer hora Você pode aparecer No meu peito é essa dor de chorar por amor E só fico a te esperar Se é defeito, me explica algum jeito Um caminho mais perto Pra te encontrar E chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Chorar, amar, sofrer Faz ver pro coração E faz bem pro coração E chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Chorar, amar, sofrer Faz bem pro coração E chorar por amor não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo é perfeito Sei que nada no mundo é perfeito Chorar, amar, sofrer Faz bem pro coração E chorar, amar, sofre Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto